Amigos do Bora, tá aqui o Sejão agarrou um peixe aqui, olha a situação, e o peixe não quer cansar, tá brabo o negócio aqui, olha só, o Joaquim tá com um puçá aqui, nós já pegamos três baiacuzão grande e o bicho cansando. Pô Sejão, tá agarrado, não me fala Sejão, vem um pouquinho, espera aí que eu vou segurar um pouquinho, na hora de tirar o peixe eu mostro pra vocês, olha só a vara, olha só, olha a vara como é que mandou a cor, espera aqui eu volto pra mostrar o peixe, se não acaba a minha bateria.